Música Pois é meus amigos, passando para o Lauro de Frentas aqui ó Aqui, eu dei uma olhada aqui Não mostra aí por cima, a gente vai mostrar por cima Aonde vai cantar o Ja, o Peri e o Saulo Mas nós falamos disso aqui ó Ó, mas não tem problema não Eu quero agradecer a Prefeitura Municipal de Lauro de Frentas Novo Indigal, correu atrás da galera aqui ó Da PJ, pessoal da PJ, por favor Batata me acompanhe Vocês vão tapar os buracos? Vai ser tapado tudo Não fica buraco para ninguém? Ninguém, não fica buraco para ninguém Aquele que vier para cá, pegar um pedregulho desse aqui Olha para aqui gente, olha para aqui Que eu estou mostrando Uma pedra dessa aqui mata? Mata, mas manda jogar na casa dele Aqui não vai jogar Aqui não vai jogar, quer dizer que buraco aqui no Calçadão de Vila acabou? Acabou o buraco Acabou o buraco, olha só É você que está vindo mal intencionado E você que disse que não vinha para o Réveillon de Vila Está o melhor Réveillon do Litoral Norte E agradecer a prefeitura pelo empenho Tampando os buracos do Calçadão de Vila do Atlântico Obrigado prefeita Um prazer Está vendo você? Está vendo? O trabalho é feito Mostra aí Batata E aí 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 E aí